E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar que habitamos diante de tua face nos é muito pequeno. Esse versículo em 2 Reis, capítulo 6, verso 1, diz que os filhos dos profetas, os filhos dos profetas viram que o local onde eles ficavam era pequeno. Esta é uma das poucas declarações bíblicas de maneira direta que encontramos sobre as escolas de formação missionária ou escolas de sustento próprio. Foi Samuel, dirigido por Deus, quem fundou as escolas dos profetas. Vocês podem ver isso, tem um capítulo que trata só desse assunto no Patriarcas e Profetas e também no Livro Educação. Pelo Espírito Santo, Samuel fundou duas escolas, em Ramai e em Kiriath de Arim. Essas escolas deveriam treinar jovens para serem líderes e conselheiros na obra de salvação de almas. Por isso era necessário que homens piedosos estivessem à frente da preparação desses jovens. Nós vamos estar dando início, a partir de hoje, ao seminário intitulado POSPE, Princípios da Obra de Sustento Próprio. Nós estamos aqui justamente no local onde pretendemos adquirir para estabelecer uma escola de preparação missionária. Não somente para as jovens, mas para qualquer pessoa interessada. Temos trabalhado arduamente para poder conquistar os recursos necessários para adquirir este lugar, para adquirir este sítio. Ele tem 60 hectares de área, um pouco mais. Três lagos, quatro nascentes, uma cachoeira aqui do lado. E muita área para ser explorada, para se construir. Muitas coisas relevantes para a preparação acadêmica e prática da juventude. A Escola dos Profetas, no passado, ensinava música, ofícios práticos, ensinamentos teológicos e muitas outras coisas, mas tudo no campo prático e simples. A irmã White fala que o ideal de uma escola é que o professor e o aluno tenham momentos para atuarem juntos, por exemplo, na agricultura ou em algum ofício manual. Isso vai fazer com que haja mais afinidade entre os dois. Por isso que o nosso objetivo é trabalhar nesta direção. Buscando ter uma interação entre instrutor e aqueles que serão instruídos. O objetivo desta introdução hoje é simplesmente lançar os fundamentos daquilo que vai ser abordado ao longo de uma série de palestras. E eu digo para vocês, vai ser muito esclarecedor. Eu creio que já é momento de, como povo de Deus, nós começarmos a nos indagar quanto a algumas coisas. Por exemplo, por que este livro, coleção Spauldemagen, nunca foi traduzido para o português? Por que a coleção Manuscript Releases nunca foi traduzido para o português? Por que a obra de sustento próprio, que é algo facilmente sustentado especialmente pelo Espírito de profecia e também a Bíblia, que é tão comum e até aceito em outros países pela denominação, é repudiado como dissidência no Brasil? Aqui no Brasil, para funcionar-se uma obra de sustento próprio, tem que praticamente se desconfigurar para ser aceito. E aí acaba acontecendo como aconteceu com o IESTE. As exigências são tantas que o Ministério não pode avançar e acaba ruindo nos seus fundamentos. Então existem muitas coisas que eu creio que nós já deveríamos saber. Então o nosso objetivo é trazer esclarecimento quanto a isso. Já faz alguns anos que eu estudo sobre a obra de sustento próprio. O primeiro contato que eu tive com esse tema foi quando eu estudei no IESTE e o nosso professor era o pastor Diego Silva, que hoje é pastor da denominação, foi ali que eu obtive conhecimento sobre a obra de sustento próprio. E naquele momento eu senti que o meu chamado era para trabalhar pelas linhas irregulares ou pela obra de sustento próprio. O pastor Colin Stentz trabalhou, se não me falha a memória, 26 anos na obra de sustento próprio e 12 anos na obra denominacional. O seu irmão Russell Stentz trabalhou 30 anos na obra denominacional e 11 anos na obra de sustento próprio. Tanto que o pastor Colin Stentz podemos considerá-lo como pai da obra de sustento próprio moderna. Então quando eu tive esta classe, no IESTE eu senti instantaneamente que o meu chamado era para atuar na linha irregular, não nas linhas regulares, ou seja, na obra de sustento próprio. Não trabalhar como obreiro, pastor ou quem quer que seja dentro da obra denominacional. Então o objetivo deste primeiro estudo é simplesmente tornar um pouco mais claro esses termos e mostrar que o ministério da obra de sustento próprio é sancionado pelas escrituras, é sancionado pela irmã White. Ou seja, é algo que nós devemos conhecer, pois é um ramo da obra de Deus que está sendo negligenciado. Hoje, quando falamos no Brasil em obra de sustento próprio, é quase sinônimo de dissidência, de perfeccionismo, mas isso tem ignorância. O filho da irmã White, Edson White, ele construiu um barco. O barco se chamava Estrela da Manhã, Star Morn. Este podemos dizer que foi o primeiro ministério de sustento próprio no sul. E a irmã White chega a usar o termo pela primeira vez. O meu filho, Edson White, tem atuado pelas linhas irregulares. E durante três anos, ele trabalhou a fio, subindo e descendo o Mississipi, na obra educacional. Então a obra de sustento próprio foi levantada praticamente como um apoio, um amparo para a denominação. Mas infelizmente, desde os dias da irmã White, por inveja e ciúmes, e isso digo de ambas as partes, tanto linha irregular como irregular, sempre houve mais conflito entre obra de sustento próprio e a denominação do que harmonia. Por um lado, a denominação começa a fazer exigências não devidas. Por outro lado, a obra de sustento próprio acaba pegando alguns ministérios, uma independência que não se pode ser sustentado com as escrituras, e acaba, por outro lado, por atacar a denominação, sendo que esta não é a legítima esfera de atuação da obra de sustento próprio. Ela deve trabalhar em apoio à igreja, não contra a igreja, ainda que a igreja não aceite este apoio. Ou seja, mesmo que a obra denominacional não aceite o apoio da obra de sustento próprio, ela trabalha servindo a obra de sustento próprio. Eu gostaria de ler com vocês algumas declarações que estão neste livro. Spalden e McGinn. Eu tenho aqui a versão em espanhol, mas breve ele vai estar em português. Eu também tenho a versão em inglês aqui. Spalden e McGinn, da irmã White. Spalden e McGinn foram dois personagens importantes vinculados à obra de sustento próprio. Eu vou ler da versão em espanhol, mas breve vai estar em português também, se Deus quiser. Spalden e McGinn, justamente o capítulo que tem o título, Linhas Regulares. Aqui a irmã White vai usar novamente o termo linha regular para se referir à obra denominacional. Ela já havia usado esse termo antes, referindo-se ao seu filho, James White, que construiu o Estrela da Manhã, o Starmore. E aqui novamente ela vai usar o termo linhas regulares. Então ela vai, por exemplo, dizer que as linhas regulares não têm feito o trabalho que Deus deseja que eles façam. Se as linhas regulares continuarem a agir dessa maneira, redundará em fracasso. Então nesse capítulo, vez pós vez, ela vai repetir o termo linha regular para se referir à denominação. E quando a gente avança um pouco mais, para a página 254, o capítulo Linhas Regulares e Irregulares, ela vai mencionar aqui agora os dois termos, Linhas Regulares e Linhas Irregulares. A primeira carta, que era ao pastor Agedênios, as linhas regulares, na verdade foi uma carta pessoal adereçada ao pastor Dênios, contando sobre um assunto de um irmão chamado Sherman, que estava a trabalhar como obreiro de sustento próprio, com seus próprios recursos, o qual começou a ser perseguido por um ministro ordenado. E a irmã White reprovou a atitude desse ministro ordenado e disse que aquele não era o trabalho da linha regular, perseguir os da linha irregular. E aí alguém pode falar, mas foi uma carta, algo pessoal. E aí eu diria para vocês que Testemunhos para Ministros, na página 274, diz que mesmo as cartas de cunho pessoal, a irmã White viu que era relevante para todos aqueles que lidavam com as mesmas situações que aqueles que receberam a carta lidavam. Então, de maneira muito própria, todas as cartas que foram enviadas, por exemplo, as cartas dos Testemunhos para a Igreja, têm um peso teológico de influência importante para nós também. Agora, aqui na página 254, o título deste capítulo é Linhas Regulares e Linhas Irregulares. Vamos ler aqui um fragmento onde ela vai usar o termo. Diz assim, Saiba você que estás a criticar o trabalho de um homem que tem sido visitado pelos anjos do Senhor, que ele enviou a um campo de outro homem, onde uma boa obra está sendo realizada. Se este é o trabalho que você considera ser o trabalho das linhas regulares, já não é tempo mais de trabalhar, já é tempo então de trabalhar nas linhas irregulares, ou seja, a obra de sustento próprio. E aí, em vários lugares, ela vai usar esse termo. Na página 256 diz, É tempo que os membros da Igreja entendam que por qualquer meio existe uma obra a fazer na vinha do Senhor. Ninguém há de esperar um processo regular antes de fazer algum esforço. Devemos aprender a trabalhar justamente onde nos encontramos. Deve existir muito trabalho no que conhecemos como linhas irregulares. Se cem obreiros das linhas regulares se dedicarem ao trabalho de sacrifício, tal como há feito o irmão Shireman, se ganhariam almas para o reino do Senhor. E os obreiros aprenderiam por experiência o que significa ser colaborador junto com Deus. Então, a irmã White usa o termo linha regular e linha irregular. Linha regular para se referir à obra denominacional e a linha irregular para se referir à obra de sustento próprio. Então, meus amados, o nosso objetivo neste seminário de princípios da obra de sustento próprio justamente vai ser apresentar textos, declarações da irmã White, experiências dos nossos pioneiros. Nós vamos estudar cabalmente a história de Médio, uma linda fazenda de Deus. Esse livro aqui é uma relíquia para a gente que se dedica ao trabalho das linhas irregulares. E o objetivo é mostrar de maneira clara que a obra de sustento próprio é um ministério que foi levantado não para ocupar o lugar da igreja. Aqueles que se lançam a, assim, colocar-se, crer que a obra de sustento próprio é para acusar a igreja, apontar o dedo para a igreja, dizer que os não santificados estão na igreja e os santificados estão fora, este não é o papel da obra de sustento próprio. A obra de sustento próprio é uma maquinaria mais leve, as respostas são mais dinâmicas, exige-se menos recursos para se fazer um trabalho que poderia ser um grande adicional à obra da igreja nominal, a igreja adventista como um todo. Então o nosso objetivo é tentar apresentar esse assunto de maneira equilibrada. Então não sei quantos vão acompanhar, mas não acompanhem com preconceito, estejam com o coração aberto, mas também com o intelecto atento para se comprovar tudo o que vai ser dito, tá? Porque o nosso objetivo não é manipular ninguém, nem travar uma guerra contra a igreja de maneira alguma. Todos nós somos adventistas do sétimo dia. Agora, nós não temos culpa se tantas pessoas são tão ignorantes quanto assuntos que deveriam ser conhecidos e por isso nos acusam. Eu creio que muitas pessoas são sinceras, não conhecem mesmo sobre a obra de sustento próprio, mas outros preferem permanecer na ignorância e que não é justificável. Então o nosso objetivo é deixar isso bem claro para todo o nosso público do Brasil e também do público hispano, que isso vai ter traduzido para o espanhol. Para o inglês não tem necessidade que lá, quanto a obra de sustento próprio, isso é muito aceito, existem muitos ministérios que são aceitos pela denominação nos Estados Unidos, né? E outros lugares mais, mas no Brasil tem esse grande problema. Aqui no Brasil, se você sai da sombrinha da denominação, da administração da denominação, você já é dissidente, já é um herege. E isto não é assim. A própria irmã White, quanto ao Colégio Médio, disse que eles não deveriam serem administrados pela denominação, porque isso certamente redundaria em fracasso para a obra. E isso se verifica no próprio Ieste, na nossa atualidade, né? Que acabou entrando baixo a essa jurisdição e a administração e acabou não podendo manter-se mais como uma instituição de sustento próprio. E isso se reproduziu em outros ministérios também. Então o nosso objetivo é tentar mostrar que a obra de sustento próprio é um ministério genuíno, tanto quanto a obra denominacional. Simplesmente é um adeno à obra denominacional e que merece tanto respeito e consideração quanto a obra denominacional. Nesse seminário nós vamos estar usando a Bíblia Sagrada, nós vamos estar usando o livro Spauldemagen, que é da irmã White, nós vamos estar usando, inclusive ele é até em inglês aqui, o Spauldemagen, nós vamos estar usando o livro A Linda Fazenda de Deus, Madison, nós vamos estar usando o livro do pastor Colin Stand e Russell Stand, Uma Visão Adventista da Educação, nós vamos estar usando também o livro Patriarcas e Profetas, o livro O Grande Conflito, o livro também Educação, Além de outro material do pastor Colin Stand e Russell Stand, Manual para Obreiros Leigos de Sustento Próprio. É um excelente material. Então nós vamos estar usando todo esse material para servir de fonte de pesquisa para as palestras que vão estar sendo ministradas. O objetivo é que nós alcancemos o objetivo de disponibilizar no mínimo 40 palestras sobre o tema, para que o assunto fique bem claro. Eu creio que talvez nem todos vão estar abertos a nos prestigiar com esse assunto, assistindo a essas palestras, mas aqueles que derem oportunidade ao Espírito Santo vão ver que a obra de sustento próprio é uma grande bênção. É uma grande bênção, pois dilata a oportunidade para pessoas que talvez já não tenham idade mais para ser pastor, mas que possam atuar com toda autonomia na pregação do Evangelho. E vamos entender que a obra de sustento próprio não se restringe somente à obra de saúde ou restaurantes vegetarianos, mas também estende-se à obra educacional, publicação e evangelismo público. O pastor Colin Stand conta em um dos seus testemunhos, justamente nesse manual básico, que ele conversou com um homem da obra de sustento próprio francês, que tinha conseguido uma permissão do presidente da divisão euro-africana para atuar como ministério de sustento próprio, aceito por aquela divisão. E interessante que foi lhe permitido somente, nessa época, na década de 80, se não me falha a memória, ou 90, nesse interim, só lhe foi permitido trabalhar na obra de saúde e restaurantes. E ele estava muito feliz. Então o pastor Colin identificou que tinha algo de errado. E aí ele pôde dizer para aquele homem, olha, a obra de sustento próprio também pode atuar na publicação de literaturas, no evangelismo público e no preparo acadêmico de jovens. Então, não é restrito. Então eu peço que vocês possam nos acompanhar nessa jornada, possam compartilhar também esses vídeos, e eu tenho certeza que vai ser de grande crescimento para todos nós. Nós precisamos sair da ignorância quanto a temas tão importantes. E eu creio que um tema importantíssimo a nos ser esclarecido seria o tema da obra de sustento próprio. Então desde já eu agradeço a oportunidade, peço que vocês continuem orando, pois aqui é o local onde pretendemos ter uma escola efetiva, onde vamos receber jovens ou pessoas mais velhas, de qualquer idade, para serem participantes conosco deste grande projeto. Que o Senhor abençoe e novamente agradeço pela oportunidade que vocês têm nos brindado de permitir acesso até os seus lares. Agradeço a todos os seus lares.